Solidariedade Participação Cidadania Bem-vindo a Araraquara, a morada do sol, conhecida por ser o berço de filhos ilustres, como os escritórios Inácio de Loyola Brandão e José Celso Martinez Correia, a antropóloga Dona Ruth Cardoso, a filósofa Gilda Rocha de Melo e Souza, os craques do futebol careca e Bia Zanerato. A cidade está localizada sobre o Aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do mundo e tem como principal característica o clima agradável, consequência do elevado percentual de área verde por habitante. A cidade conta com 100% de água e esgoto tratados, processo de desidratação de lodo, coleta seletiva e de resíduos orgânicos porta a porta em todos os bairros da cidade. No século passado, a indústria local se desenvolveu com o trabalho de famílias de imigrantes, cujos sobrenomes viraram marcas internacionalmente famosas, como Lupo, Cutrale e Nigro. Somadas a outras importantes empresas que se estabeleceram no município, como Nestlé, Cervejaria Heineken, Ambev, Randon e Hyundai, formam hoje um moderno e diversificado parque industrial. A Araraquara é ainda um respeitável polo regional, que atrai dezenas de outras cidades para seu comércio dinâmico, formado por dois shopping centers e diversos corredores comerciais, e desponta ainda como uma das maiores geradoras de energia do país e tem posição de destaque no ranking das exportações, sobretudo devido ao suco de laranja e à soja. A agricultura familiar também faz a diferença. O apoio da prefeitura aos assentamentos e aos produtores familiares da cidade e região garante não apenas o alimento saudável a toda a população e a base para um programa forte de segurança alimentar e nutricional, mas também o desenvolvimento econômico regional e uma política séria da tão sonhada reforma agrária. As feiras orgânicas são sucesso de público e reforçam que campo e cidade se complementam. Situada na região central do estado de São Paulo, a cidade dispõe de extensa malha viária, ligando-a com rapidez e segurança aos principais centros econômicos do país. É servida pelo aeroporto estadual Bartolomeu de Gusmão, pela hidrovia Tietê-Paraná e ainda pelos trilhos que interligam regiões produtoras e exportadoras e fazem escoar toneladas de produtos. Em matéria de educação, a cidade dá aula. Basta somar a qualidade da merenda servida aos estudantes a programas como o EJA Educação de Jovens e Adultos que oferece uma nova oportunidade a pessoas que não tiveram acesso à educação básica obrigatória na idade própria. E ainda os cursinhos populares para garantir o sonho do diploma universitário aos jovens da cidade. Também mais seis renomadas instituições de ensino superior, como o UNESP e outras de capacitação como a FATEC, o Instituto Federal de São Paulo e o Sistema S, gerando conhecimento e mão de obra especializada em toda a região. O resultado dessa conta de bons investimentos são elevadas taxas de alfabetização. O Remédio para a Saúde em Araraquara tem como principal fórmula a solidariedade que refletiu em atendimento de excelência nos cinco hospitais oferecidos e em toda a rede, desde as unidades de urgência e emergência aos centros de especialidades. Outro diferencial são os programas, como o Saúde em Casa, que leva até a população mais afastada medicamentos para doenças crônicas. E o Saúde Cidadã, mutirões programados que já beneficiaram milhares de pessoas com cirurgias eletivas e exames, minimizando o tempo de espera para esses procedimentos. A gestão democrática e a política de participação popular do atual governo são responsáveis pela busca de uma cidade solidária e participativa. Quem participa vota e quem vota decide. Assim é no Orçamento Participativo, programa que permite à população a escolha dos investimentos a serem realizados pelo poder público. Assim, com a participação de sua gente, Araraquara constrói uma cidade de todos. Por isso, inclusão é coisa séria no município. Programas como as Frentes da Cidadania e Jovem Cidadão têm garantido qualificação profissional, inserção e retorno ao mercado de trabalho às pessoas que mais precisam. Outro destaque são as oficinas culturais que vêm escrevendo o futuro promissor para crianças e adultos por meio da promoção de atividades gratuitas como artes plásticas, capoeira, dança, música e teatro. Nas escolinhas de esportes, mais que modalidades esportivas, as mais de 6 mil crianças aprendem o significado da construção da cidadania. Ainda nessa área, a cidade mantém políticas públicas e espaços de atendimento às chamadas minorias políticas, tais como Coordenadoria Executiva de Políticas Públicas para Mulheres e o Centro de Referência da Mulher, Eleiette Safiotti, Coordenadoria Executiva de Políticas de Promoção e Igualdade Racial e o Centro de Referência Afro, Mestre Jorge, Centro Dia e Centro de Referência do Idoso. Também conta com as assessorias especiais de políticas públicas para pessoas com deficiência, comunidade LGBT e juventude. Todas vinculadas à Coordenadoria de Direitos Humanos. A segurança conta com um sistema de monitoramento eficaz e frota apropriada para servir a população com a agilidade necessária, inclusive com viaturas específicas ao combate de casos de agressão contra mulheres. O reforço na fiscalização e a realização de campanhas educativas contribuíram para uma drástica redução nos acidentes com vítimas fatais no trânsito da cidade. Equipamentos modernos são ideais para abrigar grandes eventos esportivos. Entre eles, destacam-se A Arena da Fonte, com padrão FIFA, o maior campo do Brasil e capacidade para 25 mil pessoas. Ginásio de Esportes Castelo Branco, com arquitetura inovadora e capacidade para 8 mil pessoas. Parque Pinheirinho, um espaço com bosque e lago artificial, palco de importantes torneios e campeonatos. Toda essa infraestrutura campeã, além de programas vencedores, como as escolinhas de esportes, tem revelado atletas de renome da cidade. Com isso, Araraquara larga na frente na corrida pela democratização do esporte no país. A cidade também se sobressai pelo potencial turístico. Isso se deve ao crescimento da rede hoteleira e ao Centro Internacional de Convenção Nelson Barbieri, adequado para eventos de qualquer porte e natureza. Restaurantes sofisticados e pratos típicos da cozinha nacional e internacional são a receita de sucesso da gastronomia da cidade. Também especialidades culinárias locais podem ser apreciadas, como as famosas coxinhas douradas do Distrito de Bueno de Andrada, aprovadas pelo escritor Inácio de Loyola Brandão, ou as guloseimas da padoca, feitas a partir de produtos naturais cultivados em áreas rurais. Para conhecer um pouco da cultura de Araraquara, é preciso viajar pelo passado partindo das antigas construções que datam do início do século XX. Parada obrigatória nos três teatros, entre eles o Municipal, um dos mais modernos do interior, com capacidade para 470 lugares. A caminhada prossegue rumo aos seis museus de acervo diversificado. Dentre eles, o Boulevard dos Oitis, uma praça horizontal onde podem ser vistas imensas pegadas de dinossauros que nos transportam para o período jurássico. Fim da viagem! Bons motivos não faltam para conhecer e investir em Araraquara, a morada do sol. Então, esperamos por você! Fim da viagem! 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 A CIDADE NO BRASIL